Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco e hoje passarei uma mensagem sobre a separação do joio e do trigo uma mensagem do nosso amado irmão Vital Froze mas antes eu quero explicar a vocês o que ele quis dizer sobre a questão, por exemplo, da separação do joio e do trigo ter acabado e de estar chegando aqui de algumas formas os ceifadores que irão levar aquelas pessoas ou que irão separar o joio e o trigo eu quero que vocês entendam, amados irmãos que o nosso tempo, conforme os sinais descritos nas escrituras sagradas conforme o despertar em massa que está acontecendo dentro de nós uma mudança radical dentro de nós uma mudança para o amor, para a verdade, para a luz para o bem então entendam que o que ele quis dizer é que as pessoas já escolheram o seu caminho já escolheram se tornar melhores ou continuar com as velhas energias certo? e que, por exemplo, essa questão biológica viral que está acontecendo é um daqueles, é uma das situações, é uma dos ceifadores de Deus, vamos dizer assim para a limpeza que isso também é uma questão bíblica está nas escrituras a separação do joio e do trigo mas, eu digo a vocês todos ainda que estão aqui no planeta terra por mais que ainda escolham viver em desarmonia viver com as crenças antigas viver irritados ou não querendo evoluir eles ainda têm chance sim porque Deus, Pai Todo-Poderoso é paciente nosso amado Cristo está no coração de todos nós está em nossa consciência está aqui com a egrégora crística de amor em nosso planeta e isto faz com que as pessoas tenham oportunidade de evoluir tudo o que está acontecendo essa questão biológica atual esse confinamento é exatamente uma situação para que as pessoas possam despertar e muitos diariamente estão despertando estão mudando os seus velhos paradigmas as suas velhas crenças para se tornarem iluminados para fazerem o bem para praticarem o bem para pensarem no bem para reformarem a si próprios então, entendam a separação do joio e do trigo está acontecendo sim ela não acabou estas questões por exemplo, o confinamento atual e outras situações de provações de desafios que estão por vir é isto que irá fazer a separação do joio e do trigo sim infelizmente agora neste momento nós estamos vendo que nem os últimos vídeos que eu passei no canal Plutarco ou no meu outro canal Carlos Bispo eu deixei bem claro a vocês o quanto é importante que as pessoas se conscientizem parem de idolatria parem de aglomerações em um momento viral que está acontecendo imagine um monte de gente junta sabendo que podem correr risco e também afetar as suas próprias famílias que estão em casa então, amados irmãos tudo isso que está acontecendo não só no Brasil mas no planeta inteiro tudo todos esses sinais que nós estamos vendo por exemplo os eventos climáticos que estão batendo recordes situações que nunca aconteceram na história descobertas que nunca aconteceram na história anúncios dos irmãos galácticos que nunca houve na história mesmo nós já cientes sabendo que os governos sabem sobre tudo isso dos irmãos galácticos entre outras coisas então, entendam tudo o que está acontecendo no planeta são os momentos finais e a separação está acontecendo sim porque as pessoas já estão escolhendo os seus caminhos elas podem algumas delas podem ainda mudar para querer ser melhor querer estar na nova terra querer modificar a sua vida radicalmente ao invés de continuar aprisionado por aquelas manipulações mentais que são impostas à humanidade há milênios elas têm que mudar a frequência de si próprio essas ondas de energias que chegam servem exatamente para isso elevar a consciência das pessoas à vibração para que elas possam se libertar enxergar a verdade dentro dos seus próprios corações expandir a consciência para ver a verdade que existe em nosso mundo e nós que estamos despertos que nós que estamos conseguindo enxergar a verdade cada vez mais que estamos buscando conhecimento diariamente sobre todas as coisas sobre vários temas nós é que somos os focos os faróis de luz e sim aqueles que não quiserem ouvir a verdade sempre vão se não vão nos ouvir por isso que às vezes dentro da sua própria casa da sua própria família ou entre seus amigos você quer relatar a sua descoberta para o próximo e ele não quer ouvir porque ele já fez a sua escolha ele quer continuar na mesmice de sempre agora não há pessoas às vezes dentro dos nossos lares entre os nossos amigos ou até pela internet pelo círculo que nós temos entre as pessoas que sim elas começam a despertar e muitos estão despertando diariamente e estão querendo buscar conhecimento estão buscando a verdade estão sentindo um chamado interior para algo que ainda desconhece e estão buscando conhecimento e para buscar conhecimento é necessário abrir o coração e a consciência pois a verdade às vezes é dura mas quando nós estamos em verdade nós estamos equilibrados e nós estamos claro muitas vezes nos surpreendendo mas nós estamos no caminho certo da luz muitos ainda querem fechar os olhos para a verdade muitos ainda querem acreditar nas manipulações tanto gatilhos mentais pela internet tanto marketing de guerrilha pela internet entre outras coisas tv mídias tanto vamos dizer matérias fakes entre outras coisas mas a verdade está dentro de nós e do poder que nós temos em nos conectar através da nossa consciência com o nosso eu superior com o nosso pai criador com a nossa super alma com a nossa monada maior com as nossas essências maiores para que possamos sentir a verdade dentro de nós dentro desse mundo tridimensional então às vezes quando a gente se depara com a verdade ela dói mas quando nós entendemos a verdade nós assimilamos e compreendemos o quadro mais largado do que ela se trata então amados irmãos de amor e luz entendam a separação está acontecendo as pessoas ainda tem chance de mudar tem mas muitas almas muitas muitos dos nossos irmãos já escolheram o que querem o que querem seguir o que querem ser e muitos escolheram permanecer e é por isso que todas essas situações que estamos vivendo hoje em questão mundial e as outras que virão serão parte dessa ceifação para a limpeza em nosso planeta para que possamos aí viver em brevemente bem breve em uma nova terra de amor incondicional então amados irmãos fiquem atentos fiquem centrados em seus corações se equilibrem mantenham-se firmes e fortes porque muita coisa está por vir e o evento pode acontecer a qualquer momento tá bom eu vou passar a mensagem para vocês eu fiz essa introdução até um pouco longa para vocês compreenderem o que o nosso amado irmão quer dizer tá para que não fale por exemplo porque as pessoas não entendem muitas vezes porque elas estão confusas às vezes o que eu mesmo quero passar adiante por exemplo teve um vídeo que eu coloquei com título apocalipse não vai mais acontecer muitas pessoas imagine já está acontecendo às vezes nem vê o vídeo mas julga pela capa e foi uma mensagem do nosso amado Salusa de Sirius o que ele quis dizer o que eu quis dizer é que sim está acontecendo a revelação mas não vai acontecer por exemplo uma terceira guerra eventos mais drásticos isso não vai acontecer porque estamos protegidos mas as escrituras estão se confirmando os sinais estão aí o apocalipse está acontecendo mas não irá acontecer de uma outra forma que seria então as profecias são feitas para não serem concretizadas principalmente as coisas ruins então nós aqui em luz os projetos divinos nosso pai criador quiseram com que isso aconteça de uma forma mais amena e esse nós individualmente cada um nos unindo como faróis de luz e se tornando um grande coletivo de luz aqui é o que está fazendo o nosso pai criador e todo este grande evento de revelação de apocalipse e tudo mais acontece de uma forma mais amena porque mais e mais pessoas despertam e elas não podem ser atingidas por eventos que antes aconteceriam entendem mas as pessoas costumam não entender leem um livro julgam pela capa não compreendem mesmo vendo o vídeo o que quer o que está dizendo ali e às vezes acabam mantendo-se em crédulos e sempre em julgamentos que isso não é positivo mas então por isso eu vim fazer essa introdução para entenderem o que o nosso amado irmão Vital Froze quer dizer tá bom amo vocês muitas bênçãos curtam o vídeo até o final Olá amados irmãos sejam bem vindos ao canal Plutarco e vamos direto para as informações amados vocês já têm uma bagagem de informações suficientes para o entendimento de que o momento da hora final se aproxima rapidamente os bons observadores sentem e veem os sinais e os fatos que não deixam margem para nenhuma dúvida estamos no limiar de uma nova era e isso ninguém pode impedir por mais poderoso que seja pois é das leis divinas Mãe Maria de Nazaré disse em uma mensagem ainda em 2016 que a separação do joio e do trigo já estava acontecendo e agora neste início de 2020 muitas mensagens dos amparadores angelicais nos informam que esta separação acabou o que isto significa realmente bom não é difícil de entender o estado de consciência de cada um já está pronto para que cada ser humano tenha real noção do que está fazendo e como está agindo no momento atual apenas pessoas com problemas da mente os esquizofrênicos e anencefalos podem alegar que não tem noção do que fazem uma vez que o joio e o trigo já estão separados é hora do ceifador lhe aparecer para a colheita muitos ainda questionam quem será o ceifador ou os ceifadores pois serão tantos quanto forem necessários o primeiro está acolhendo agora e é representado pela situação viral atual não significa que ele represente o fim como muitos imaginam na verdade ainda se desencarna neste mundo ao menos por enquanto seja por uma causa ou por outra cada espírito encarnado veio com um prazo de validade e quando chegar à idade estipulada por ele mesmo no seu projeto encarnatório vai desencarnar aproveitando as circunstâncias por ele mesmo escolhida seja uma doença ou qualquer outra causa o ceifador apenas faz a colheita mas antes ele separa o grão da palha cada um será levado para locais diferentes o trigo para a nova terra o joio será levado para planetas ainda inferiores onde as provas e expiações farão o trabalho de polimento daquelas consciências ainda incompletas num futuro bem distante terão a oportunidade mais uma vez de fazer a sua ascensão o ceifador aparece sem aviso prévio quando ele chega é um aviso de que muitos ainda não se decidiram se querem ficar na palha ou se soltar como grãos limpos então usa processos dolorosos pois é preciso bater na palha para o grão saltar o joio não precisa se soltar pois a palha é queimada como disse o mestre Jesus apenas o joio já desprendido da palha será levado para mundos ainda inferiores os que se escondem na palha são os infelizes que serão dissolvidos no fogo ou seja na luz do sol central cósmico e tornarão a ser uma centelha divina em sua origem é a segunda morte como alguns espíritas entendem perdem o seu corpo perispiritual e recomeçam com um atraso de bilhões de anos os que já têm a consciência definida como trigo não sofrerão nenhuma aprovação com a vinda dos ceifadores pois o trabalho deles é apenas separar os grãos da palha muitos que são trigo agora se veem ainda envoltos em casquinhas de palha e se libertam definitivamente outros ainda dormentes nem percebem a presença do ceifador e precisarão de um ou mais ceifadores mais severos e duros para que possam acordar também acontece com o joio pois mesmo não herdando a nova terra há a oportunidade de se livrar do fogo do sol central aceitando as pequenas mudanças necessárias podem ter o mérito de buscar a sua ascensão dentro de alguns milhares de anos nestes planetas que ainda burilam as consciências como foi a terra até aqui me perguntam quando e quem será o próximo ceifador eu não posso saber pois se soubesse seria muito difícil segurar o segredo ninguém pode saber apenas devemos saber que ele virá enquanto houver grãos na palha eles virão e baterão cada vez mais forte a fim de que todos possam se soltar como se soltar da palha tomando consciência da verdade tomando consciência de que estamos aqui para evoluir dentro da ética da moral e do amor incondicional os bons princípios todos têm e sabem quais são ninguém pode alegar ignorância pois não dependem de conhecimento científico basta apenas ser ser o melhor que se pode ser agora enquanto o ceifador faz o seu trabalho muitos já compreenderam e fazem as mudanças necessárias mas ainda vemos o quanto é grande a parcela de encarnados que temam em se beneficiar da situação não para se melhorar mas para serem ainda piores esses amargarão profundamente no amanhã por isso são dignos de compaixão haverá sim choro e ranger de dentes como anunciado pelo Cristo Jesus aproveitar-se das situações de dor e sofrimento alheios em benefício próprio é a mais vil das atitudes infames de um ser humano o seu peso na hora final será imenso obter vantagens financeiras e políticas nessas horas de dor com certeza será o fator preponderante que determinará a sentença e o destino desses espíritos que se comprasem com tais atitudes antiéticas e morais esses certamente antes da hora fatídica ainda terão que enfrentar o segundo ou o terceiro ceifadores a dor também será imensa mas é a oportunidade que eles têm de amenizar um longo infortúnio a por vir Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos seus e da terra tem compaixão infinita por cada filho seu por isso todas as oportunidades estão sendo oferecidas mas infeliz será aquele que tira proveito da dor alheia só nos resta pedir misericórdia divina pois pelo visto ainda será necessário a vinda dos próximos ceifadores muitos não estão aprendendo a lição deste primeiro eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento Namastê se gostou do vídeo deixe seu like e compartilhe muitas bênçãos e até a próxima Vitória da Luz 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 Música Música